Como todos sabem, hoje foi o enterro da Rainha Elizabeth II, que faleceu no dia 8 de setembro e por isso também foi um feriado nacional aqui no Reino Unido. E a cerimônia de hoje, que foi de fato o enterro, é a última parte de todas as cerimônias que ocorrem desde que a monarca venha a falecer, né? Então, ela já passou por diversos locais, ela estava na Escócia, então já houveram algumas cerimônias por lá e depois ela foi trazida aqui para Londres, onde ela ficou em um momento que era reservado para visitação e para que as pessoas prestassem as últimas homenagens a ela, como se fosse um grande velório que durou vários dias, né? Então, hoje, a última cerimônia aconteceu na Abadia de Westminster, que é uma igreja muito importante que tem aqui em Londres. Então, essas fotos que vocês veem são dessa cerimônia, né? Claro que participaram o agora rei, Charles III, que é o filho da rainha, e também seus netos, né? E aí está boa parte da família real, diversos representantes da igreja, até mesmo líderes de outros países, né? Presidentes, primeiros ministros, claro, também outros reis aqui da Europa, como é o caso dos reis da Espanha, da Dinamarca, da Suécia. E aí, nós vemos, então, que após a cerimônia na Abadia de Westminster, o caixão da rainha foi levado em cortejo até o castelo de Windsor, que fica em outra cidade, na realidade, né? Então, esse cortejo aconteceu de carro, mas também com trechos em que a cavalaria acompanhou. Esses aí são os cachorros da rainha, né? Eles já tinham aparecido com ela em muitas ocasiões. Mas, realmente, triste ver isso também, né? Até eles sentem falta dela, com certeza. Aí está mais uma cena do cortejo. Aconteceu essa parte a pé e depois ela seguiu de carro para Windsor, que é outra cidade, realmente. Fica próximo de Londres, mas é outra cidade. E é lá que fica o castelo de Windsor, que, inclusive, eu já filmei aqui no canal. E lá tem uma capela onde são enterrados muitos reis e rainhas, né? Com o passar dos séculos aí. E também é nessa capela, que fica dentro do castelo de Windsor, que a rainha Elizabeth foi enterrada hoje. Bom, e aí está, então, o presidente da França, Emmanuel Macron, com sua esposa. Também o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, com sua esposa. E, claro, também o presidente do Brasil participou dessa cerimônia. Bom, e agora eu queria comentar também, especificamente, o caso do Bolsonaro. Porque ele chegou aqui no Reino Unido no domingo e ele foi para a Embaixada do Brasil, aqui em Londres. E eu, com o intuito de fazer um vídeo para vocês e documentar esse acontecimento histórico, tanto o falecimento da rainha, né, como a participação do presidente do Brasil aqui também, passei por lá e pude conferir que havia uma grande quantidade de pessoas, de brasileiros com as bandeiras do Brasil e demonstrando apoio ao presidente Bolsonaro, que acabou por aparecer na sacada da casa da Embaixada e fez um discurso, né, para as pessoas que estavam lá. Eu não cheguei a tempo do discurso, eu realmente estava pensando em até mesmo fazer uma pergunta para ele, se eu tivesse a chance. E também o que chamou a atenção foi uma manifestação de um grupo, eu acho que a maioria deles eram ingleses mesmo, levantando a atenção para a questão do clima, né. Então, eles apontavam que o Bolsonaro seria responsável pela destruição do meio ambiente, né, e que ele deveria ser parado. E, claro, as pessoas que estavam lá embaixo, que na sua maioria eram apoiadores do presidente Bolsonaro, claro, mostraram seu descontentamento com esse protesto. Mas a polícia britânica tratou de cercar esses manifestantes e impedir que acontecesse qualquer coisa. Então, com isso, os brasileiros apenas gritaram e xingaram esses manifestantes. Também estavam presentes a primeira-dama, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que também é deputado, né. E o que me chamou a atenção foi a presença do pastor Silas Malafaia. Claro que ele é uma figura importante no Brasil, por ser líder de uma grande igreja, de uma grande igreja evangélica no Brasil. Mas eu achei um pouco curioso ele participar como convidado da comitiva oficial do governo, num evento, né, um evento oficial aqui, no falecimento da rainha, né.